Música Outra grande opção de diversão aqui em Ambato É a discoteca e bar Oveja Negra Estamos aqui com o proprietário, Don Luís Que nos vai estar falando um pouco desse importante local E convidando a todos Chegando aqui em Ambato Que venha nesse importante disco bar Que faz uma festa e uma diversão segura Bem-vindo a Prensa Mercosul Nos fala um pouco de Oveja Negra Bem-vindos a sua discoteca Oveja Negra Em esse lugar vocês encontrarão muita alegria Dando-lhes todas as comodidades do caso E com toda a segurança Temos nós um personal muito distinguido Todos os estudantes universitários Que estão capacitados Em atenção ao cliente, ao visitante De melhor forma e maneira Desde o ingresso ao cliente Se lhe dá um trato personalizado Lhe dá uma ubicação ótima Uma ubicação que desee E inicia praticamente com sua festa O número de personal é suficiente Para ser ágiles, rápidos E dar o melhor dos serviços Oveja Negra é caracterizada por utilizar Todo tipo de ritmo Aqui ponemos merengues Cumbias Bachatas Música moderna Música disco Música ecuatoriana En fin, todo tipo de música Maravilha Bueno, é importante mencionar também Que oveja negra tem um dos melhores coqueteles Coqueteles de que há aqui? Temos um coquetelero que é especializado em isso E está listo, pois, a preparar todo tipo de coquetel que quiera Bom, eu sou o bartender da oveja negra Sou um bartender clásico E nesta ocasião lhe preparado um mojito cubano Que é o coquetel da casa Normalmente este coquetel sempre nos pedem muito A gente lhe gosta É um coquetel que se faz com hierba boa É macerado Tinha base de licor de ron E é muito sabroso, muito dulce Acá temos outro que é do All Fashion Que igual vem sendo a mesma variante É macerado, é naranja Que tem whisky E é completado com jugo de naranja puro Todos os jugos que se ocupam aqui São só polpa de jugo Para poderlos fazer São muito ricos Temos uma grande variedade de coqueteles Como são coqueteles dulces Sem alcohol Coqueteles fuertes Largos, cortos Depende do gosto do cliente Sem alcohol Sim, estamos também sem alcohol Porque normalmente Uno pensa que quando sai a farear Uma fiesta Sempre tem que tomar Para estar contento Mas não é assim Estos coqueteles sem alcohol São a base de leites De cremas De jugos Con isso você pode disfrutar De sua fiesta Tranquilamente Está com seus amigos Festeja os cumpleaños E não há nenhum problema Importante mencionar De que dia que dia Que está aberto O horário de funcionamento E também O telefone Caso que as pessoas Querem fazer uma reservação Para poder Digamos assim Para fazer uma fiesta particular Com o telefone E também os horários A discoteca funciona Solamente os dias Viernes e sábado O horário de atenção É desde as 8 Até as 2 da manhã 8 da noite Até as 2 da manhã O telefone é 2-521-668 Para qualquer reservação Oveja Negra Está situada No barrio de Ingaurco Na avenida De as Américas Entre Argentina e Cuba Vienen a passar Muito bem aqui Especialmente Os cumpleaños É muito comum Há-lhe a festa aqui Se lhe brinda Su coctel De bem-venida Se lhe faz a festa Se lhe dedica a música E é dizer Se lhe dá toda a alegria Para que vá Lhe levando Um bom recordo Em sua memória Regrese Ou tenha para contar Luevo Invitamos a todos Que estén aí Visitando a cidade De Ambato Puedam vir De este importante local Que hace Uma balada Noturna única Para os amigos De la prensa Mercosul E do mundo todo Poder visitar aqui E não somente visitar Mas olha só a festa Olha só que maravilha É uma festa Que você Não pode deixar de visitar Chegando aqui A Ambato Tinha A Oveja Negra E eu tenho certeza Que você Não vai arrepender Porque eu estou aqui Bailando É É É Tinha Tinha Tchau.